É igual a árvore do conhecimento, do bem e do mal, milhares de árvores no jardim, qual árvore Adão e Eva foi pôr a mão? Não é que não podia, tem um tanto de homem no mundo, um tanto de mulher, qual que a gente quer? Aqui não pode A menina falou comigo, pastor eu estou apaixonado por um homem casado Eu falei, ele já é de outra Não, mas o que eu faço se eu não mando no meu coração? Eu falei, manda sim Ah, você manda Essa história gente, de que vocês tem que parar de assistir Netflix, está demais O amor surge de onde menos se espera Ai, que imbecil Dá ordem para o seu coração, caramba Vira para ele, Davi fazia isso O salmista chegava e dizia Por que estás abatido a minha alma? Levanta a cabeça Crê em Deus Vai dar tudo certo É a hora da gente ter alguns diálogos interiores Não estou nem falando de oração não Eu estou falando de cuidar da gente Se você está debaixo de pressão sexual Resista Resista O Brasil é um país conhecido por ser um povo sexualmente promíscuo No carnaval As pessoas vêm para o Brasil fazer turismo sexual Europeu e americano Por quê? Porque lá no país deles dá cadeia Aqui no Brasil Ter relação sexual com meninas de 15, 16, 17 Não tem problema Por isso que vai ter A conferência Infância Protegida Outro personagem bíblico que não resistiu Exaú Não resistiu A uma promessa Gente O cara estava com fome Chegou em casa Viu o irmão dele fazendo um miojo Ele falou assim Eu troco o direito de ser o filho mais velho E recebedor das bênçãos do meu pai Por esse prato de comida Quem sabe você é uma pessoa Que você não resiste A mínima tentação Engraçado que a gula Tem dominado muito as pessoas A pandemia mostrou isso A preguiça às vezes Quem sabe você não resiste Não, eu tenho que dormir A gente pode ficar acordado De anteontem para ontem Eu dormi só duas horas Que eu estava pregando Aí eu tive que pegar um avião Não, não morri por causa disso Nós podemos resistir A alguns impulsos Nós não temos que fazer tudo Resultado Exaú perdeu a bênção Porque não resistiu Num momento de falta Quem mais Viveu isso? Judas Não resistiu a um Cristo Que não agia como ele queria Você sabia que Judas Fez o que fez Porque ele ficou com raiva de Jesus? Judas tinha um plano de poder Ele queria grana E ele queria fama Aí a gota d'água Foi o dia que Jesus estava na casa E Maria veio E derramou um perfume Que custava um ano de trabalho Na cabeça de Jesus Judas endemoniou Foi ali que ele endemoniou Não é possível Esse dinheiro aqui Podia ser vendido E o dinheiro dado para os pobres É porque ele queria Pôr a mão no dinheiro Que ele era ladrão Jesus falou Não senhor Ela fez para mim E fez bem feito E tem mais Onde o evangelho For pregado Essa história Vai ser contada A Bíblia diz Que quando Judas Viu isso E viu a resposta De Jesus Ele saiu da casa Foi lá nos principais Dos sacerdotes E vendeu Jesus Por 30 moedas de prata Sabe por quê? Ele não queria Cristo fazendo Da forma como ele estava fazendo Quem sabe você está aqui Essa noite E você tem uma raiva De Jesus Por ele estar permitindo Coisas na sua vida Que você não gostaria Que fosse desse jeito E você não resiste Não resiste Às ordens dele Quando Jesus diz Faz isso Você não resiste Você não aguenta Você não vai até o final Jesus está dizendo Para mim E para você hoje Resista É hora da gente aguentar Eu me lembro Quando eu era criança Criar um prato Chamado Duralex Quem lembra? E eles diziam Que era um prato Inquebrável Na verdade quebra Só que ele quebra Duas vezes menos Do que o prato comum Adivinha por quê? Porque o prato comum Ele é levado Numa temperatura De 300 graus E esse outro É levado Numa temperatura De 600 graus Por isso ele se torna Mais resistente Sabe o que eu descobri Na vida? Quanto mais vida boa Uma pessoa teve Menos resistente Ela é Quanto mais ela passou Luta Mais ela é Casca grossa Por isso você Que está sentado aqui E viveu lutas Dificuldades e problemas Deus não estava De marcação com você Deus estava Te treinando Vou te dar um exemplo Sabe por que Deus Colocou Davi Como rei de Israel? Porque era o único Casca grossa Que tinha enfrentado Gigante O resto era tudo Um bando de florzinha Essa é uma geração Que está pipocando Diante de problema nenhum Problema nenhum Surta a pessoa Termina um namorinho Ai Eu quero morrer É um namorinho Meu Deus do céu Essa pessoa nem Você nem sabia Que esse idiota existia Outro dia É motivo Você fazer um churrasco Não Não entra no meu quarto Eu não quero falar Com ninguém Gente Eu com 14 anos de idade Sepultei minha mãe Daí pra frente Eu me tornei Uma pessoa até insensível Porque toda a luta Que eu via Na vida das pessoas Ou na minha vida As pessoas falavam Tá sofrendo? Eu falava Bebê Eu sepultei minha mãe Não existe perda Nada é prejuízo Ah mas você perdeu dinheiro Ah você está sendo processado Ah mas você está com depressão Amigão eu estou com depressão Mas eu sepultei minha mãe O que é uma depressão Pede sepultar a mãe Engrossa essa voz aí Desgramado Quem sabe você está aqui hoje E você sabe o que é o seu problema? Falta de luta Falta de luta Você está com a vida tão boa Que você está Você não é resistente a nada A nada Se alguém fala alguma coisa Com você num tom de voz Mais ríspido Você fala assim Brigou comigo Eu vou embora da igreja Fulano está me perseguindo Gente eu descobri Que patrão pedia as coisas Para o funcionário Agora é perseguição Você podia chegar no horário Olha o patrão Está me perseguindo Ele está querendo Que eu chegue nove horas Mas que hora que você pega No serviço? Nove horas Que demônio novo é esse Que eu não conhecia Pai e mãe Não pode falar mais nada Com o filho não Pai e mãe Fica conversando baixinho E olhando para ver Se eles não estão vindo Ai O que está acontecendo? Não sei Como que ele está hoje? E o reizinho do universo Passando dentro de casa Assim Com aquela cara de cocô Lucinha O que é resistência? A resistência bíblica Tem três partes Primeiro Ser resistente Bíblicamente é Suportar problemas Sem desanimar Ou desistir Suportar os problemas Gente Todo ser humano Da terra Tem problemas Do Elon Musk Mais rico do mundo Até o mais pobre Todo mundo tem problema Só que eu descobri Conversando com meus amigos ricos É que os problemas deles São de outro nível O problema do pobre É problema que dinheiro resolve O problema de rico É problema que dinheiro não resolve Eu posso te falar que muito rico Tem saudade do pobre Olha para o pobre e rir E fala assim Quem me deram? Ele quer levar a mulher dele Para comer fora Não tem dinheiro Eu A minha mulher está querendo sair Para comer com outro cara Olha o problema do pobre A cama é pequena Então os dois estão dormindo Um em cima do outro Sabe qual é o meu problema? A minha cama é tão grande Que tem fuso horário Eu não encontro a minha mulher Na minha cama A gente não se toca mais A gente ficou distante A nossa casa é gigante Um irmão falou isso para mim O problema do meu casamento É que minha casa é grande demais E mora eu, minha mulher Mais um filho A gente nem se vê Eu estou vendo gente me olhando Tipo assim Me dá a casa dele São tipos de problemas diferentes Olha para mim Você e eu somos chamados Para resistir Na hora que os problemas vierem Não fala assim Ai Deus está de marcação comigo Mais uma vez os problemas Por que comigo senhor? Senhor Tem um amigo meu gente Um pastor Que ele descobriu um câncer nele Ele está tratando hoje Desse câncer E ele fez uma postagem Na internet Que eu chorei Ele escreveu assim Por que não eu? E ele começou a falar Por que que não eu? Por que que eu não poderia ser o cara Que peguei esse câncer? Porque todos nós falamos sabe o que? Por que eu? Ele fez uma postagem Dizendo por que não ele? Já que ele tinha recebido Tantas pregações durante a vida Já que Deus tinha abençoado ele tanto Por que que ele não podia ser realmente a pessoa Que recebeu esse câncer Para poder agora mostrar para o mundo Como que um cristão Suporta um câncer De cabeça erguida Cristão Você pode morrer de câncer Mas até para morrer de um câncer Nós temos que ir de cabeça erguida E sendo resistência Porque tem isso também tá? Mentiram para a gente Cristo cura? Cura Mas tem um ou outro que ele vai levar Com a doença E nem por isso aquele irmão É menos abençoado por Deus Porque se você não morrer de doença Você vai ter que morrer de bala perdida De acidente de carro Fala mais alguma desgrama aí Aí se você morrer de bala perdida De acidente de carro Ai que tragédia Então Deus fala Então deixa eu matar você com doença Não, também não pode senhor Deus tem uma situação Que ele não pode levar ninguém para a eternidade O que ele fizer Se a pessoa morrer novo Ai morreu novo Se a pessoa ficar velha Ai Eu já estou entrando em colapso Porque eu estou vendo A proximidade da morte Não gente Vão ficar uns veinho de boa Vão ficar uns veinho Que ama a vida Que ama o senhor Você tá preparado para envelhecer? Você tem que envelhecer Você tá sabia que o Brasil É o país que envelhece mais rápido No mundo hoje É o Brasil? Adivinha por quê? O brasileiro não quer ter mais filho O Brasil está envelhecendo em 20 anos O que levou a França 200 anos para envelhecer Nosso país vai ser um país Que a previdência social Não vai aguentar Porque vai ter tanto idoso Para poder pagar a pensão deles E não vai ter força de trabalho jovem O Brasil está envelhecendo Por quê? O satanás foi no ouvido brasileiro E falou assim Ter filho é caro Ter filho é problema Então tá todo mundo envelhecendo Nós temos que resistir Vem luta na família Resista Vem luta na saúde Resista Vem luta financeira Resista O que é resistir? Não mudo meu discurso Não mudo minha fé Não paro com meu Deus Por causa dessa luta não Segundo O que é resistência Biblicamente falando? É não aceitar os padrões desse mundo Romanos 12, 2 Não se amordem ao padrão desse século É não achar normal O que essa galera aí fora acha é normal Estamos no mundo gente Respeitamos as pessoas Mas não temos que concordar As pessoas acham que amar É concordar com as babaquias Que o povo faz Não! Eu tenho um monte de amigos homossexuais Que estão na prática da homossexualidade Eu cheguei para um deles esses dias Eu falei com ele assim Você sabe que desse jeito Você vai para o inferno, né? Ele falou assim Eu sei Eu falei Mas você sabe que eu amo você Eu sei Abracei ele Saí abraçado Aí ele falou Tira uma foto comigo E ele me deu um beijo no rosto Eu tirei a foto Ele falou assim Duvido você postar Foi lá no histórico O problema não é ele ser gay O problema é eu ser um louco por Jesus Você tem a cultura do céu na terra Nós não vamos aceitar o que é errado Só porque Ai é fulano de tal Ai é ciclano Nós não podemos ficar aceitando gente O divórcio Tanto de gente divorciada Um tanto de pastor divorciado Um tanto de gente Não podemos aceitar Não podemos aceitar Ministros de louvor Que ficam tocando para Deus E depois vão tocar aí fora No mundo Vão para shows mundanos Ai volta depois Não aceitamos isso Não aceitamos isso Nosso padrão é outro Nós vamos resistir As ideias mundanas Não vamos aceitar aborto Não existe aborto Tem um pastor aí no Brasil Que fala bem de aborto Vai me perdoar Mas não é pastor Nem aqui Nem em lugar nenhum Porque isso é assassinato Sabe quantos abortos tem no mundo por ano? 50 milhões É o maior genocídio que existe São vidas Ideologia de gênero É errado Tomar uma no fim de semana Com os amigos É errado Ficar com um monte de gente É errado Pornografia É errado Só negar imposto É errado Nós não vamos nos curvar Diante do politicamente correto Ai Eu tenho medo das pessoas Ficaram triste comigo Eu depois de 50 A gente virou uma chave Dentro de mim Eu levanto de manhã E falo assim Quem eu vou deixar triste hoje? Ai é tão delicioso Eu vou dormir triste Quando eu faço Gente Ninguém me xingou O que é que eu fiz O que é que eu fiz errado Papai Jesus foi xingado Do dia 1 Ao último dia E eu quero ser aplaudido Eu estou imitando O cara Errado Ei Deus está dizendo Para mim e para você Para Eu não te chamei Para ser gente boa Eu te chamei Para ser gente Correta Dentro dos meus valores Aplausos 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 Aplausos